Alma angustiada Espírito abatido Tristeza no olhar Um coração ferido Quem te vê por fora Não consegue decifrar O contexto da história Que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te alimentar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você E aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te vê Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não vou dar atrás com o que prometeu Da sua promessa ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que ele falou Ninguém vai anular o que ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E ele nunca falha E ele nunca falha Ninguém pode apagar a história que ele escreveu O seu presente, o seu futuro está nas mãos de Deus E ele nunca falha E ele nunca falha Ele não mudou Não vou dar atrás com o que prometeu Da sua promessa ele não se esqueceu Maior que teu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Ele não mudou Vai acontecer do jeito que ele falou Ninguém vai anular o que ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Mas não terminou Se enganou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E o mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida aí Não acabou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí E vai voltar a viver Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa Despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma o meu coração Vê se acalma o povo que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me fala Pra que chorar então Me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o meu coração Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma o povo que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Despreocupa Fica calmo Fica calmo se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Despreocupa Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupa 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 Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história A história não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer O cenário pode ser de morte Mas ele entra com vida Mas ele entra com vida Mas ele entra com vida nesta noite Com vida Ele entra com a minha vida Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias mudados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Eu que estou te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuida Ele cuida dos detalhes Deus está te ensinando A ser forte Vem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Vem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender Eu já tentei de tudo Correndo 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 o teu mundo Buscando encontrar Alguma solução De isso Jogue isso Em minhas mãos Sem forças Para o caminho Somente a fé Acreditando Acreditando Vem até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Só pra te tocar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença E a sentença de exame Foi anulada no momento Em que o Senhor falou pra mim Criou Criou A tua fé A tua fé Te salvou Foi quando eu ouvi falar Que por ali ia passar Jesus Eu já não tinha nada mais do que perder Então eu resolvi Me arrastei Até chegar Só pra te tocar Só pra te tocar Eu te toquei Eu te toquei Foi quando me reverte Eu saquei Sai o virtude das frequentes Por ali ia te tocar E imagina quando eu te abraçar Eu te toquei E a sentença de exame Foi anulada no momento Em que o Senhor falou pra mim Criou A tua fé A tua fé Te salvou O mesmo Deus Que começou em mim A tua hora É o Deus que diga e diz agora Que conheceu toda a sua história Essa enfermidade vai sair Mesmo que pareça Mesmo que pareça até o fim Mesmo que pareça até o fim Só que na sua hora Deixa a cura Deixa a cura Deixa a cura Agora Eu te toquei Foi quando de repente Eu saquei Sai o virtude das suas pés Por apenas te tocar Imagina quando eu te abraçar Eu te toquei Eu te toquei E a sentença de exame Ele foi anulada Oh glória Em que o Senhor falou pra mim Te dou A tua fé A tua fé A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou Saiu virtude das tuas vestes Por apenas te tocar E imaginar como eu te abraçar Eu te toquei Imagina um homem Muito rico e importante Cheio de autoridade E nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu O dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil Na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar de um certo nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu Mas de repente alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá Viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando Ordenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou E ele ouviu falar De um certo nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou De falecer E Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá Viverá A menina ouviu a voz O mestre Ordenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida Abraça o teu milagre A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou Abraça o teu milagre Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer Jesus irá fazer Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Jesus irá fazer milagres Abraça o teu milagre aí Milagre Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele que ia estar contigo na peleja Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te informei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te informei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir Pode ir que eu vou cuidar 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 Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a tua Até a tua madre que encerrou Hoje desce Ensinando Quebrar Hoje desce Estava Estava te ensinando Foi Eu Tu Foi Eu 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 Quem me vê sorrir não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava me deixou sozinho, jogador Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir não sabe o quanto Eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto Eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhar Até quem me amava Até quem me amava me deixou sozinho, jogador Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Não existe acaso coincidências do meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão Tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam É que todas as coisas cooperam Para o bem dos que amam Não foi em vão Não foi em vão Todo esse sofrimento Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam Para o bem dos que amam Adeus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus Eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não foi por acaso Que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não Sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa Perfeita, agradável também Não foi por acaso Que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam pro bem Dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo Descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Filho, fica tranquilo Filho, fica tranquilo Trauma só Tratando a sua vida Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer A CIDADE NO BRASIL Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda a ele e prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te manda a ele e prova a sua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você Vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Eu lembro assim, eu lembro de você Eu lembro de você Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar Que a ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo Face hege É quemりa Aos Quem O meu combustível é mais Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e nunca mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo O que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Foi em questão de segundos Eu fui atingida Em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido Sangrando com medo Sangrando com sede Não, eu tenho que levantar Não desisto em que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar Se a pola em meus ombros não solta, nós vamos lutar E aí 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 Amém.